Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUPI, Inglês Criativo. Vamos falar aqui algumas coisas bem interessantes de inglês que são transformações. Você tem uma palavra, acrescenta uma terminação e ela vira outra coisa, outra função gramatical geralmente. Isso é o chamado inglês técnico ou chamado inglês instrumental. Facilita muito a sua leitura de alguma coisa importante aí. Vamos transformar aqui o adjetivo em um substantivo. Então a palavra que você tem original é um adjetivo, você acrescenta alguma coisa nela e ela vira um substantivo. Vamos ver uns exemplos. Como que eu faço para transformar um adjetivo em substantivo? Tem duas terminações que fazem isso. Terminação ness e a terminação ship. Quando eu coloco isso no final de uma palavra, ela faz o adjetivo virar um substantivo. Então, por exemplo, aqui a palavra dark. Dark quer dizer escuro, dark. Quando eu coloco ness, ele faz virar o substantivo escuridão. Então, escuro, colocou ness, virou escuridão. Clear, é claro, limpo. Coloquei o ness, virou claridade, clareza. Então, a terminação ness tem esse poder de fazer o adjetivo virar um substantivo. A mesma coisa acontece com o ship. A palavra leader, que é o líder mesmo no nosso português. Aí coloca o ship, leadership, liderança. Partner, que é parceiro, sócio. Você coloca o ship, vira parceria. Sociedade. Isso acontece com inúmeras palavras. Bastante, usamos muito essas terminações. Então, alguns exemplos aqui. Cuidado só para não confundir esse ness com less. Less é o oposto. Less quer dizer sem. Não, né? Vira o oposto. Então, por exemplo, care é cuidado. Se eu falar careless, quer dizer sem cuidado, descuidado. Não confundir apenas o ness com o less, que são parecidos na pronúncia, na escrita, mas são totalmente diferentes. Então, quando eu coloco o less, é o oposto. Por exemplo, se eu pegar aqui, home, que é casa, lar. Se eu falar homeless, quer dizer sem casa, sem teto. Já ness, já faz o adjetivo virar um substantivo. É muito fácil. São coisas simples. Isso aqui não é bem uma regra gramatical. Nada disso. Isso aqui é para você saber que quando tem a palavra que você conhece e acrescenta alguma coisa nela, é apenas um substantivo vinculado a ela. É bem simples. Facilita muito a sua leitura e interpretação de textos aí também. É isso aí. Se você gostou, dá aí o like no seu vídeo. E clique aí nas notificações, no sininho. Acesse o nosso site, inglêscriativo.com.br, para conhecer os produtos, os cursos e úpito, com muita novidade, muitos cursos muito legais aí para você. Um grande abraço do professor Fernando Sequeira. Valeu!